Música Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Vai dar merda! É isso rapaziada, Neo começa, a MT responde certo! Vocês estão sendo convidados a levantar a mão! Lembra que vocês brigaram ontem, vocês nem são meus amigos! Vou me estressar, hein! Vou me estressar, hein! Bota a mão pro alto, caralho! Levanta a mão, rapaziada! Ele postou stories contigo no Instagram e nem te marcou, mané! Eu quero você, meu! Eu quero você! Ei, 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 ei! Vai, vai! Vai, vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Soldar, irmã, vai virar o câmera, vai matar ou vai morrer! Vai morrer! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Gol, 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 gol! Gol, gol, gol! Gol, gol! Gol! Ele morreu matar! É a opção que a gente tem que optar! Por isso que eu não faço um kamehamehat. Achei que era, mas era só um tiro de AK! E ele vai disparar bem na sua cara! Jão pivete! Nem te, hoje chova canivete! Hoje eu mostro a diferença entre um homem e um moleque. Você vai sentir o peso de uma AK-47! Não, não, você não cumpre o papel Você tá achando que o hip hop é carrossel Se chover canivete comigo, você não compete Sou pick blinders, eu guardo navalhas no chapéu Se disser é risco, então você não vai entender Hoje você vai apanhar e vai perder pro MT Falaram que nós é amigo perante o instrumental Amanhã você me vê discursar no teu funeral Você não tem chapéu, não é pistaleiro Pelo visto não foi no cabelo, deixou com barbeiro Por isso que agora você fica embaixo dos pés E todos os sentidos você não é nota 10 Assim como a sua rima, assim como o seu arrombado A rima e o disfarce tu esqueceu no ano passado Sinceramente, mano, não tá rimando nada O MT tá te amassando perante, rapaziada Oh, legal, maneiro, que praça linda Se eu tô rimando pouco, você menos ainda Então fica tranquilo, meu aliado Se meu disfarce é do ano passado, eu quero retrasar Sinceramente, no caminho O disfarce na régua do meu mano bigodinho O que que aconteceu? Contra o MT, tu perdeu Não desmerece o patrocínio, que é do Coliseu Será o fininho? Tô cortando essa pipa Valeu, mano, bigodinho Um dos melhores do Brasil Teu barbeiro é o bigodinho Teu bigode nunca se viu Seu arrombado, diferente do black Teu bigode é disfarçado O que que aconteceu, aliado? Parece até futsal Cinco pelo pra cada lado Espartanos! 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 E aí, senhor? Gritou pra um, não grita pro outro O dirente que começou Barulho pra Neo, família! Diferentemente Barulho pra MT! Saia, batatinha, porra! MT pela plateia Batatinha, porra! 3, 2, 1 Mr. Ponteito, ótimo MT, 1 a 0, certo? Salve, mano, bigodinho Salve, bigodinho! Salve, bigodinho! Aí! Eles querem dar 20? Eles querem o mano de balão Matalhado Coliseu aqui é território hostil 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 Só pode escolher o MT, porque aqui é território hostil Cê sabe que eu vou te bater, hoje se tornou cê voz e badril Então sinceramente cê vai se fuder, tua situação tá barril Hoje eu sou Freud, trouxe um bairro de rap e a rima que cê nunca viu Que você sentiu na tua cara, que causou o hematoma Que você ficou de cara, eu faço rima sem nem ter diploma Porque a rua me ensinou Dandara, faço freestyle pra mim cê é babaca Faço free pointline na tua cara, aprende sozinho, eu sou autodidata Eu esperava mesmo uma rima melhor, puta que pariu Fecha no time do Michel Teló, lá no The Voice Brasil Eu fecho com a Isa, eu sou pesa pesadão Pra você pode virar uma cadeira, eu sou Luciano Hulk, vira o caldeirão Você é imbecil, ei, mano, você nunca evoluiu Por isso que na rima meu amigo eu sinto o cheiro do medo igual pra cerveja Acho que cê tem que ficha com o Michel Teló, cê canta certamente Você vira o caldeirão, minha rima é potente igual bazuca Desde novo eu amasse esse cuzão, pena que você nunca usou a cuca Por isso que eu faço improvisado, pra mim você não passa de arrombado É se tu ficar pau amarelo, meter o narizinho onde não era chamado É verdade, mas eu tinha amor próprio, eu sou do gueto Não esquece que o Gebeto que é o pai do Pinóquio E você tá pensando que a rima é fácil, tá pensando que é falácia Eu não conheci esses cuzão, mas cê conhece a farinha da Tia Anastácia Não conheço a farinha da Tia Anastácia e também não foi chocar a Dona Benta Você é fraco, porque você nunca foi MC Na verdade cê sentou em cima do Pinóquio arrombado e implorou pra ele começar a mentir Pelo contrário, mas nesse MC é sem graça Se mentira fosse ir, contraditório seu nariz atravessa a praça Pelo contrário, eu sei porque na batalha cê vai perder Se mentira crescesse o nariz, o MT ia virar primo do Alê Eu causo um arrepio, o nariz de vários cresceros que falaram que tu era o melhor do Rio Hoje em dia tu não rima nada, e contra mim cê pipoca Eu te mostro o que é que é uma quebrada, Rio de Janel é minha piroca Bebiozinha, consola esse MC que é mostrar a piroquinha Vai ter terceiro round pra você apanhar na resposta Cê quer fazer pederastia, cê guarda isso pra quem gosta Terceiro, 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 terceiro Eu tava sem merda, um bagulho de verdade Partenho Tem que avisar de você Foi bom fazer Aí, vocês pediram certo Barulho, terceiro, round Aquele jeitão é o certo Quem começa? Mó climão de Deus Solta que é paz, vem cá de tarde, é bom sagrado Quem começa esse de cantar aí, mano? Quem começa? Não começa? Caralho Bota a mão pro alto Cadê a mãozinha? Ai, eu bota a mão 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 suar caneleira na bolsa, você já tá preparado, ninguém tá na sua contenção, é que você vai ser eliminado, ele já sabia que ia voltar com lesão, eu vou ser eliminado, vou mostrar que tu é arrombado, me chama até de Ronaldo, que eu vim rimar com o joelho blindado, enquanto você é Aquiles, eu vou te amassar, você me causa nausa no bilis, tua fraqueza tá muito além desse teu calcanhar, além do meu calcanhar, meu mano eu sou MC, acho que eu calço 42, o formato da sua cara deve servir, então eu vou te amassar, porque esse é um fato, tô na vitrine da Ed Santini, vou abrir uma fábrica de sapato, você pode abrir uma fábrica de sapato, não é sujeito homem, e quem sabe você fabrique o Nike com o meu nome, tudo que eu posso é freestyle então sinceramente aqui na disciplina, que engajamento pra tal loja merda, pega meu nome, chame e patrocina, chame e patrocina, a sua perna treme, ele tá querendo o Nike com o próprio nome, valeu só Zé Donaldo Benny, ai mano, esse mano acha que ele é luz, mas na sua frente tá o sol, só só Zé Donaldo Benny, sinceramente, isso é cruel, eu fiz show com o Michael Jackson, eu Tomás, Panha, Missy Krell, mano, você é muito fraco, porque rimando você não é sagaz, hoje o título é especial, apenas pra pessoas que são especiais, igual essas eu já vi milhares, é pra pessoas que é especiais, então também já fui nesses lugares, então agora meu mano eu te bato, cê vai precisar é de terapia, o galo que vai ficar na sua cabeça é maior do que o peito da mulher melancia, nossa, você tá perdendo a linha, hoje o galo que fica dentro do teu coca maior com a bunda da devilzinha, pra mim você é um vacilão, você fecha com a mulher melancia, eu já fiz dupla com a mulher melão, muito barulho pra essa batalha família, que é isso? Vocês pediram, mano, gritou pau, não grita pro outro Sem desmerecer ninguém, daquele jeitão Barulho só pra quem achou que foi Nel, família Diferentemente, barulho para a MT Sem desmerecer ninguém, daquele jeitão, não, pela preta Meu girado em trem, dois Próxima fase, certo? Uma salva de fama pro Nel, rapaziada Aquele jeitão